Eu sou Alan Costa e você está no Triple A. Na entrevista de hoje eu tenho conosco Geraldo Santos, da SMatch. Se você não conhece a SMatch, especialmente se você trabalha numa grande empresa tradicional, você não sabe o que você está perdendo. A SMatch tem desenvolvido uma série de trabalhos visando levar processos que hoje são tradicionalmente utilizados por startups, processos de inovação aberta, processos de uso dos instrumentos que as startups estão utilizando, para tentar acelerar o processo de geração de inovação em grandes empresas. Algo que sem dúvida alguma é um grande calcanhar de Aquiles para muitas dessas organizações e que a SMatch tem dado uma contribuição bastante importante para transformar esse cenário. E é sobre isso que a gente conversa hoje. Geraldo, seja bem-vindo ao Triple A. Obrigado, Alan. Obrigado pelo convite. É um prazer participar com você. Maravilha. Então, a gente quer saber como é que é isso, porque a gente tem visto muita coisa a respeito de startup, todo mundo lendo sobre startup. Startup é a próxima onda, na verdade não é a próxima, é a onda do momento. Estão gerando inovações fantásticas e etc e tal. E aí muito se fala que as grandes empresas que não se perceberem que têm que fazer esse processo de inovação rodar de uma outra maneira vão ficar para trás, vem a SMatch e traz uma provável resposta para esse processo. Como é que tem sido isso? Tem sido exatamente como você está falando, ou seja, é um mundo que não tem volta. As grandes empresas ou as empresas de uma forma geral perceberam que para conseguir competir, aumentar a competição, criar soluções inovadoras, elas precisam deixar de buscar isso só internamente e passar a buscar isso no mercado. Então, isso já é uma realidade, né? Imagina que a gente vem fomentando isso no Brasil há no mínimo cinco anos, ok? Não só em São Paulo, Rio, mas em várias capitais do Brasil por onde a gente passa com eventos, seminários e palestras. O que estava acontecendo? As empresas estavam, cada uma, seguindo um caminho diferente sem se preocupar com o retorno ou sem ao menos conhecer os passos necessários para alcançar esse retorno do investimento, para efetivamente conseguir fazer negócio com uma startup. Fazer negócio não significa simplesmente comprar produtos, fazer parcerias, vender, etc. Mas de repente pode ser até uma aquisição, até um aporte, etc. Então, cada empresa estava indo para um caminho diferente, pelo desconhecimento e pela falta de cultura dentro da grande empresa. E provavelmente gerando um grande desperdício de recursos, eu imagino. Totalmente, totalmente. Muitas delas, por exemplo, utilizando verbas de marketing para promover eventos, hackathons, etc. Simplesmente por quê? Porque tem que estar lá, a marca tinha que estar nesse movimento de inovação aberta, nesse movimento ao encontro de startups. Mas nem ao menos sequer sabendo qual é o papel, sabendo qual é o caminho ou se preocupando com as métricas que vão efetivamente garantir um resultado eficiente, quer seja para o negócio, quer seja financeiro, etc. Então, isso vem acontecendo nos últimos dois anos, basicamente, e a gente observou esse movimento. Baseado nisso, o que a gente fez? A gente pegou 350 empresas, das mil maiores do Brasil, fizemos uma pesquisa intensa com elas, para identificar qual é o estágio, qual é a necessidade e formatar algo que efetivamente pudesse atender a demanda do mercado atual brasileiro. E foi isso que a gente fez no começo do ano passado, demorou 3, 4 meses essa pesquisa. E a partir dessa pesquisa, nós identificamos que o estágio de maturidade em relação a esse tema é muito baixo. Então, foi aí que a gente criou o SMAT. Então, o SMAT é muito mais do que simplesmente um espaço físico, nós estamos aqui no WTC com mil metros quadrados, mas o SMAT, o conceito dele é muito mais do que simplesmente um espaço físico. Ele é um espaço de inteligência, de serviços de capacitação e educação, para quê? Para que as grandes empresas aprendam a fazer negócio com as startups, entendam o que é uma cultura startup, abram a cabeça dos gestores dentro da organização, para quê? Para que qualquer relação entre uma empresa e a startup não seja uma aventura. Então, se você observar nas nossas paredes, está cheio de esportes de aventura, raft, escalada, trilha, etc. Por quê? Porque até então a gente considerava que a ação da empresa corporativa, tradicional, com uma startup, simplesmente estava sendo uma aventura, por falta de conhecimento, por falta de capacitação, por falta de educação. Então, o SMAT veio para cobrir essa lacuna. E como é que a gente faz isso? A gente reuniu aqui dentro desse espaço um time de especialistas em diversas áreas de negócios, para quê? Para que a gente pudesse criar hoje o programa mais completo do mercado para fazer com que a empresa efetivamente se prepare, não só em termos de empresa, mas em termos de pessoas, de executivos, se prepare dentro desse programa que tem duração de 12 meses, para quê? Para que qualquer movimento que ela opte em fazer com a startup tenha retorno, tenha resultado em negócios e resultado financeiro, para ela e para a startup. Bacana. Nessa pesquisa que vocês fizeram, quais foram os principais gargalos ou as principais dificuldades que vocês enxergaram nessas 350 empresas que participaram? Imagine que dessas 350, que é uma mostragem grande, das mil maiores do Brasil, apenas 13% delas tinham alguma iniciativa ligada à inovação aberta. Todas as outras queriam, sabiam que precisavam, mas plano zero, orçamento zero e não sabiam nem por onde começar. E desses 13% que já estavam fazendo alguma coisa, estavam indo por esse caminho que eu comentei. Ou seja, indo por um caminho, eu não vou dizer que é errado, né? Até porque se você desconhece o caminho, a trilha, etc., não é errado. Você tem que ir por algum lugar. Então, é positivo. Qualquer ação de uma grande empresa relacionada a startup é positiva. Então, não tem certo ou errado. Tem a questão de que o mercado corporativo vive de resultados. Se você não tiver retorno sobre aquele investimento, você não tem orçamento para dar continuidade no ano seguinte. Você não tem budget. Os gestores estão deixando de aprovar verbas importantes para esse tipo de cenário, exatamente por essa falta de visibilidade de retorno. Então, isso é o mercado corporativo normal. Então, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de preparar não só o gestor de inovação. Esse cara hoje é o que está mais perto desse mundo de inovação aberta, mais perto das startups. Mas nós precisamos preparar todas as áreas de negócio, todos os heads das áreas de negócio de uma empresa. O profissional, o executivo de compras, o executivo financeiro, o executivo de RH, o executivo de marketing, de vendas. Imagine que quem conhece o mercado corporativo, né? Imagine que o teu público seja a maior parte formado por esse time de executivos. Sabe o que é complice, sabe o que é governança, sabe o que são regras de uma empresa dessas. Então, aplicar uma regra de, por exemplo, pedir um balanço de três anos para um fornecedor grande e pedir um balanço de três anos para uma startup é completamente diferente. Então, uma startup não tem seis meses de vida, tem três, quatro funcionários. Muitas vezes está começando aquela operação, tem alguns clientes, mas tem uma super solução disruptiva que pode fazer com aquele negócio totalmente escale, se torne algo totalmente relevante para uma grande corporação. Então, toda essa cultura tem que ser criada dentro das empresas. Os profissionais, os executivos têm que entender como é que funciona a cabeça, como é que funciona esse mundo. Ou seja, inovação não é um ponto isolado dentro da organização, é uma coisa que tem que estar espalhada. É uma coisa que tem que estar espalhada, exatamente. Não adianta a área de inovação querer levar para dentro de uma empresa uma solução de uma startup se não existe uma cultura organizacional que permita essa entrada de forma flexível e rápida. Imagine que não existe, não dá para esperar um ano, um ano e meio para fazer negócio com uma startup. Primeiro porque a startup pode não ter fôlego para isso. Segundo porque... Pode ser que ela esteja tão grande que nem queira mais fazer o negócio e pode ser que ela tenha morrido. Ou pode ser que ela tenha morrido ou pode ser que ela já esteja atendendo o concorrente dessa empresa. Então, assim, não existe tempo para isso. Então, é necessário fazer com que as pessoas, os executivos, a empresa criem essa cultura, entenda como é que é esse movimento de fato no mercado. Entenda que a agilidade é extremamente importante. O risco faz parte, é inerente a esse mundo de inovação aberta. Então, as empresas têm que entender, assumir esses riscos, começarem os seus projetos pilotos, ter flexibilidade, criar essas áreas paralelas para lidar com esse público totalmente diferente do mundo corporativo e que, de repente, vai trazer uma solução completamente disruptiva e que pode efetivamente mudar tudo dentro de uma grande empresa. Inclusive, mudar o negócio principal dela. Esse é o ponto mais interessante e que a gente vê esses movimentos no mercado, principalmente internacional, acontecendo. Então, é disso que nós estamos falando. Então, analisando isso em termos de mercado, e é algo, imagino que a gente vem acompanhando esse movimento no Brasil e fora do Brasil, no mínimo, 10 anos, 8 anos. Então, isso é uma tendência lá fora que aqui caiu, não tem jeito, não tem volta. E as empresas que não se prepararem neste formato, que a gente considera o formato ideal, no sentido de permitir criação de cultura, permitir capacitação das pessoas, permitir liberdade até da empresa mudar um pouco o seu escopo tradicional, elas realmente vão ficar para trás. Quando você trabalha isso, Geraldo, dentro de uma organização tradicional, a maior dificuldade está em mudar os processos que muitas vezes estão por anos e anos e anos funcionando daquela forma, aí as pessoas olham e dizem, pô, mas sempre funcionou assim, tem que continuar funcionando assim. Isso está nas pessoas que a gente sabe que o ser humano, por natureza, tem uma brutal dificuldade de aderir a processos de mudança. Ou tem um terceiro elemento aí que se mistura? Eu acho que estão nas duas coisas. Existem, obviamente, as regras de uma grande empresa que você não pode quebrar, que você tem que trabalhar, tem que saber trabalhar. Por isso que tem que ter engajamento em todos os níveis, do CEO até os heads de todas as áreas. Mas eu acho que a grande dificuldade, isso é comum ao ser humano, a falta de conhecimento, a insegurança por não conhecer aquele determinado assunto e associado com a zona de conforto que muitos executivos ainda vivem, leva a essa inércia, a essa dificuldade de efetivamente colocar as coisas de forma mais rápida, assumir riscos, trazer inovação para dentro, brigar para que aquelas regras existentes há 10, há 20, há 30 anos dentro de uma empresa possam ser mudadas, obviamente, com riscos calculáveis, ninguém vai colocar em uma solução de missão crítica dentro de uma empresa de forma arriscada. Mas é necessário que os executivos entendam que, para que as carreiras deles sejam reinventadas, para que eles continuem surfando numa onda que não tem volta, ok? Eles precisam se capacitar, eles precisam se educar, eles precisam ganhar este conhecimento. Porque ganhando esse conhecimento, eles vão perceber que não é tão difícil, é simples, né? O mundo de inovação, o mundo de startups, o mundo de disrupção, ele é bastante simples, até muito mais simples do que o mundo corporativo, tradicional, que ele vive há 10, há 20, há 30 anos. Então, ganhando essa capacitação e esse conhecimento, ele passa a estar mais confortável e aí sim ele começa a aderir a essas mudanças que, como eu falei, não tem volta. Quer ver mais insights como esse? Continua vendo lá no Turboway. Você está ganhando agora o cupom que é o 7AAA para degustar durante 7 dias de forma gratuita o Turboway. Te vejo lá. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto